Bom, rapaziada, aqui tá a segunda parte do vídeo lá que ficou, fiquei devendo, acabou ficando com 40 minutos o vídeo completo, acabei cortando e aqui tá a segunda parte, rapaziada, eu vou contar como o segundo episódio, porque ficou tão grande que acho justo, bom, fica com o vídeo aí, rapaziada, valeu. Isso vai ser bem trabalhoso de fazer, hein. Tá, vamos continuar avançando pra essa linha de cima, porque essa parte de baixo que eu vou precisar de algumas coisas que eu ainda não tenho pra mexer com ela, então vamos lá. Teia pode ser obtida a partir de folhas infectadas com minhocas de teia. Minhocas de teia, dropão de folhas e a chance de drop é maior quando quebrando as folhas com crook, tá. Então o rolê é, botar uma muda, dançar pra ela crescer mais rápido, é isso, filha, bora. A gente dá pra crescer ela correndo em volta dela também, né. É, tá, esqueci. Tem que quebrar as folhas dela com o crook, que é isso então, né. Ih, tudo bem, é uma maçã. Caramba, achei que ia terminar de tirar a árvore inteira e ainda ia dropar uma, conseguimos dropar uma aqui. Nice. Hum, acho que é isso, né. Imagino que eu quebrei uma árvore inteira, não dropei nenhuma, e nesse finalzinho acho que eu não droparia... Ih, eu dropei outra. Caramba. Tá, agora o rolê é pegar outra árvore, dançar pra ela e colocar essas minhocas aqui pra infectar as folhas dela, vamo lá. Bora, filha, cresce. Obrigado. Vamos sair debaixo disso daqui e vamos infectar as folhas dela, né. Hum, ó lá, ó, ali em cima, o progresso da infecção, tá aumentando. Doze por cento, dezesseis, vinte... Ah, e já tá infectando as outras também? Caramba. Dizem que ela tinha que terminar de infectar essa pra começar a infectar as outras, mas não. Ó lá, tá infectando tudo já, que isso. Vamos deixar elas infectar a árvore aí enquanto isso então. Acho que não tem nenhuma missão pra eu fazer aqui, que dê pra fazer, né. Tem esse fertilizante floral, mas eu não sei como é que eu vou conseguir bonimir, quer dizer, eu sei como é que eu vou conseguir bonimir, né, com o osso. Mas eu não sei onde é que eu vou encontrar o esqueleto. Vamos fazer umas coisas mais básicas do Minecraft, né, vamos fazer umas fornalhas aqui. Umas fornalhas não, vamos fazer uma fornalha só, né. Preciso de mais de uma por enquanto, não. Eu posso tirar essa mesa daqui, né. Nossa, eu tirei com uma chave, com uma mesa de pedra. Bom, temos uma fornalha, acho que eu vou botar essa fornalha ali em cima, né, real. Vou pegar um martelo. Ah, tem que ser com uma picareta então. Tá, temos uma picareta. Tá, temos uma picareta. Conquista alcançada, a última moda. Tá, vamos usar a fornalha ali em cima. Deixa eu fazer uns cavão vegetal pra fazer umas tochas e dar uma iluminada nesse lugar. Olha aí, caramba! Parece que a árvore ficou grisalha, hein. Caramba, envelheceu, hein, filha. Tá com o cabelo todo branco. Tá, vamos lá. Não preciso tirar com o crook pra dropar uns kills, velho? Não, parece que não. Não, não fazia. Parece que sim, né. Eita, completamos a conquista já. Mas vamos terminar de arrancar logo esses... Essas teias aqui, né. Já pra deixar um espaço maior aqui dentro pra você trabalhar direito. O negócio desse modpack são as possibilidades, velho. Eu posso abrir um lugar de grande texto, fazer uma mega de uma base incrível aqui embaixo da terra. Ou eu posso simplesmente ficar nesse buraco que eu fiz aqui. Sei lá, fazer um monte de magnificar meio claustrofóbico aqui. Mas eu acho que eu vou investir um tempo pra fazer algo legal aqui dentro. Mas enfim, deixa eu fazer umas tochas aqui pra dar uma iluminada. Que eu tô me sentindo meio no escuro aqui. Tá, agora acho que tá um pouco melhor aqui, né. Um pouco mais iluminado, eu diria. E, ok, vamos continuar a revolução aqui. Cadê? String completo. Tá, pegamos um baúzinho, ó. Vamos ver que vai vir de bom... Pod de lítio. Um pod de lítio. Tá, acho que tiramos azar aqui. Mas eu não vou reclamar não, porque conseguimos dropar esses fios aqui. Esses fios aqui são um inferno de fazer. Tem que ter criogênio com ice. Eu não vou nem entrar em detalhes agora. No futuro, quem sabe... Eu faço esses fios aí. Mas por enquanto eu tô bem de boa. Crie uma farm de mobs. Tá, me parece uma missão bem simples, né. Fazer uma mob trap. Tá, mas como que... Não, tá. Como eu sei como é que... Como eu sei. Tá, eu sei como que vai ser. Só que, caraca, eu vou ter que cavar um lugar, né, pra fazer isso. Nossa, isso vai ser meio chato de fazer, talvez. Na verdade, não necessariamente. Posso fazer um modelo mais simples, acho. Mas, tá. Os modelos que eu sei fazer, eu preciso de água. Então, vamos continuar fazendo essas missões aqui pra tentar chegar na água ali. Vamos lá. A missão agora é fazer um tal de sieve aqui. O sieve precisa de uma mesh, que é uma... Um tecido, como é que chama? É uma... Uma rede. O sieve precisa de uma rede. Diferentes tipos de recursos podem ser obtidos utilizando terra, cascalho, areia ou poeira. E também utilizando diferentes tipos de redes. Ah, interessante, tá. Então, tem vários tipos de redes aqui. No caso, são as mesh. É isso mesmo. Não tem a mesh de teia, de teia não, de fio, de flint, de ferro, de diamante. E parece que cada uma dá materiais diferentes, né. É, é isso mesmo. E aí, cada uma dá materiais diferentes, dependendo do material usado pra você passar na peneira, né. Interessante pra caramba isso. Como é que faz esse sieve, madeira e graveto? É, foi de boa. Vamos lá. E pronto, fizemos o sieve, né. Bem tranquilo. Legal, balzinho. Antes de abrir o bal, vamos tentar... Vamos acumular um pouco de bal, vai só pelo meme. Olhem o Jay, os recursos que podem ser obtidos com... Tá, olhem no Jay, que é o mod que o Astroscrafting dos itens. Quais recursos podem ser obtidos com um caro tipo de rede, tá. No caso, pra completar a missão, eu tenho que fazer uma de linha. Que é bem simples de fazer, na realidade. Tinha que ser mais complexo. Tá, vamo lá. É bem barato também, na realidade, né. Peguei muita linha. Pé de um pack. Tá, completamos a missão, bem tranquilo. Próxima... Uma... Caramba, eu falo o nome disso aqui agora, velho. Uma rede de flint. Não sei como é que chama esse podcast. Uma mesh de flint. Preciso de flint que eu obtenho... Como é que eu obtenho um flint? Ah, com gravel, né. Burrão. Tá, daí o gravel eu consigo com o martelo aqui, né. É isso mesmo. Tá bem tranquilo, então, de fazer. Mas o... Será que as... As redes são melhores? Se eu utilizar, por exemplo, uma de linha por uma de gravel. Ou será que realmente os itens que eu obtenho são diferentes? Vamo dar uma olhada aqui. Tem como eu peneirar uma esponja. Indystone quebrada, amassada, sei lá o que chama. Tá. Gravel, areia das almas, terra. Ah, na terra tem como conseguir muitas sementes. Que foda. Tercemente pra caramba. Areia, tem como conseguir vários tipos de minérios. E poeira, tem como conseguir alguns minérios. E bone meal. Entendo. Tá, e com a de flint? Vamo ver. Ahn... É, realmente é diferente. Mas parece que tem mais coisas que eu consigo dessa de flint aqui, hein. Mas, bom, qualquer coisa eu posso fazer o seguinte. Como o sieve e a rede é barato de fazer... A rede não. Eu acho que a peneira é melhor, né. Peneira. É, peneira. Como a peneira e o negócio é barato de fazer, eu posso fazer um de cada, né. Eu preciso me prender a usar um só. Mas calma aí. Eu preciso de quantas pra... Ah, tá. Eu usei fio pra fazer essa redezinha, tá. Eu fiz duas de besta, então. Tá. Vou colocar aqui. E já temos um negocinho pra dar uma peneirada nos itens, tá. Se eu colocar gravel, eu consigo colocar mesmo disso aqui. Alguns tipos de minérios. Flint e carvão. Só que a chance é de... 10%. 13%. 2, 3, 5, 6... Caramba, a chance de obter ferro é bem alta comparada com os outros, então. Entendi. Tá, vamos fazer uma de flint aqui. Na real, acho que eu vou pegar um pouco de gravel aqui, né. Vamos fazer um pouco de gravel só pra testar. Tá, depois de um tempo aqui coletando flint, consegui 30, né. Vamos lá, mas vai... Ah, e os baús não acumulam, né. Tá, vamos abrir esses dois baús aqui lá antes de tudo. Consegui um viaduto. Um viaduto de longa distância e... Um viaduto de longa distância aqui, juntos. Ah, ele transfere players. Que interessante. Mas como que isso funciona, velho? Tô curioso agora. Não é, não vai ser só entrar, né. Com certeza não vai ser só entrar, na real. Eu consigo quebrar com a peca de gravel? Eu consigo, tranquilo, então. Eu acho muito bonito os designs desses fios aqui do Thermal de Dinâmica. Eu acho muito incrível. Mas vamos lá, vamos ver o outro baúzinho aqui que vem. Um frasco de magma skin. Ah, é uma poção de pele de magma, tá. Resistência ao fogo, entendi. Vamos guardar no baú aí. E vamos passar os itens... Esses gravetos... Não, caramba. Essas... Gravels na peneira. Vamos ver o que eu consigo de bom aqui. Ah, tem chance de não dropar nada? É sério isso? Não é possível. Ih, é isso mesmo. Tem chance de não dropar nada. Caramba, chatão isso aí, hein. Nossa, mas é um processo bem limpo, hein. Não tem outra forma de fazer isso, não? Tem aqui as outras mesh... Ah, tem um auto-serve aqui, ó. Deixa eu ver como é que isso funciona. Cadê? Auto-serve. Deixa eu botar tudo assim. Aqui, ó. Gasto um bloco de ferro, ferro... E painel de vidro? Não me parece que não tinha jeito de fazer. Só que... Eu tenho que ter bastante ferro. E esse ferro, acho que eu não tenho como eu derreter ele normalmente, né. Cadê minério de ferro? Peguei algum? Peguei três. Tá, vamos ver. Com três desses fragmentos eu faço um chunk, né. Que é meio que um pedaço de ferro. Ah, tem sim. Isso aqui demora bastante, né. Eu vou precisar de bastante ferro. E se eu não me engano, se eu derreter esse ferro na fornalha do Tinker, que é aquela fornalhona preta, ele rende duas barras, né. É isso mesmo, ó. Cada minério rende duas barras lá. Então, vale mais apenas se eu fizer essa fornalha do Tinker. Só que é um negócio meio caro de se fazer. Não é nem caro. Vai um tempo e um esforço bem... Grande pra fazer isso aqui. Principalmente porque eu vou precisar de água. Acho que eu vou continuar fazendo as missões aqui pra depois tentar ir atrás de... Ficar naquele grind absurdo pra conseguir minérios ali. Mas vamos lá. Coloque objetos orgânicos, folhas, mudas ou comida dentro de um crucible de carvalho. Crucible acho que traduz pra caldeirão, né. Algo assim. Dentro do caldeirão de carvalho. E espere até tudo se tornar em água. Interessante. Tem como fazer isso. Legal. Utilizo madeira. Só que acho que não tem madeira mais, né. Tenho, mas não é o suficiente. Então, hora de mandar uma dancinha pra muda aqui. Vamos embora. Cresceu. Acabou o meu machado. Vamos embora. Vou pegar isso aqui. Nossa. Que árvore pequena, hein. Tá, mas já vai ser o suficiente. Tá, já temos o nosso crucible. Onde é que eu vou pôr isso aqui? Pô, aqui mesmo. Daí, teoricamente, acho que é só eu pôr essas mudas aqui. E esperar. Tá. Mas agora, pra não pensar, como é que eu vou tirar essa água daqui, velho? Então, vamos completar a missão aqui. Aqui, ó. Água. Graffiti um balde com ferro. Tá, eu tenho que realmente ficar passando gravel aqui pra conseguir ferro o suficiente pra fazer esse balde pra conseguir completar a missão. Que porcaria. Na verdade, acho que eu não tenho. Acho que eu posso fazer logo essa fornalha aqui pra depois completar aquela missão ali. Só que... Como é que eu vou fazer clay pra eu conseguir craftar a fornalha ali? Deixa eu ver. Clay. Eu acho que é melhor eu pesquisar em português, né. Pra tudo bugado isso aqui. Como é que é clay? É argila, né. Calma aí. Deixa eu ver o que... Calma aí. Eu vou morrer do jeito difícil. Cadê? Aqui, ó. Argamassa. Ah, é barro. Ô, barro? Porra. Barro. Tá bom, então, né. Como é que é craftar barro? Eu vou em um barril, coloco poeira com água e vira barro. Tá. Ah, mas tem que ser em um barril. Tem que ser um barril de pedra mesmo? Não pode ser o cross não. Vamos ver. A poeira, se não me engano, eu crafto colocando gravel no chão, batendo ele, pegando a terra. Abaixo na terra, pega a areia, pega a areia, abaixo na areia, e aí consegue pular. Enfim, não dá. Não dá. Vamos ter que fazer, então, um tal de um barril, né. E somos obrigados a ter um balde pra isso, pra fazer esse transporte da água de um pro outro. Então... Ai, vamos lá pra parte chata, né. Caramba, não vai dropar, então, né. Mano. Não é possível. Não é possível. Caraca, não dropou nada, velho. Mano, que bagulho irritante. Caraca, que bagulho chato, velho. Ai, eu vou que aproveitei a água mais fácil aqui, né. Vamos ser otimistas. Ai, meu Deus. Isso tudo por causa de dois minérios ali que faltam, velho. Isso, porque várias e várias vezes não dropou nada no negócio, velho. Nossa, a parte mais chata não é nem quebrar a pedra. Quebrar a pedra de novo. Pra daí conseguir o cascalho pra daí quebrar na peneira ali. Nossa, que bagulho chato, velho. Pelo menos o modpack ele fica melhor depois, porque aí eu já... Isso faz tudo automático, eu... Eu acho mais interessante construir máquinas e deixar elas trabalhando por mim do que ficar trabalhando normalmente dessa forma. Mas vamos lá. Opa, dropamos mais um. Preciso de mais um só. Pelo amor de Deus, só mais um. Só mais um, pelo amor de Deus, né. Ou, preciso de um. Aê, brigadão. É isso. Tá, daí eu venho aqui. Três chunks de ferro e... Vambora, só derreter isso daqui. Aproveitar que já estamos aqui, né. Vamos derreter... Vamos passar esse resto desses gravels que nós pegamos aqui na peneira. Tá, depois de peneirar ali, peguei mais um pouco de ferro, mas... Vambora, essas trinqueiras no baú aqui. Vamos fazer alguma coisa com essa... Essa redezinha agora? Acho que não vamos craftar nada com isso não, né. Parece que não. E esse heavy silver aqui? Faço com madeira bruta e graveto. Vamos ver. É só pra... Pra dar uma estudada. Ah, tem que ter madeira bruta. Não tem madeira bruta. Putz. Calma aí. Vamos logo fazer o balde aqui. Vamos por partes aqui. Fazer o balde. Temos um balde. Temos um balde com água. E eu acho que dá pra fazer algo infinito, né. Se for o Minecraft que eu conheço, tem como. Vamos ver. Vamos fazer isso bem aqui. Quebrar meu martelo. Que bom. Só vamos usar a picareta aí. Não é pra trazer essa picareta aqui, afinal. A picareta parece que é mais rápida. Vamos lá. Ih, decresceu a árvore. Tá, vamos quebrar ela aqui. Fazer o... Caldeirão, né. Caldeirão não, caramba. Fazer esse... Heavy silver. Então vamos ver do que isso se trata. Eu uso essa mesma rede mesmo? Parece que sim. Ah, agora que... Ah, já joguei um modpack desse tipo. Eu já joguei o 2, acho, um pouquinho. Tá, já sei o que que isso faz. É o seguinte. Eu parece que... Parece não, né. Eu acho que... Eu acho que é isso. É pra ser, acho. Fazer um martelozinho aqui. Que o meu quebrou. Tá. Se bem me lembra, é o seguinte. Tem como eu comprimir os gravels pra... Por exemplo, em vez de passar 9 gravels naquela peneirinha ali. Eu posso comprimir os 9 em um só na crafting table. Daí eu posso passar esses 9 ao mesmo tempo nessa daqui. Me poupa bastante tempo. Pra falar a verdade. Isso foi o que eu tô pensando, né. Vamos ver. É, parece que é isso mesmo, hein. É. É isso mesmo. E parece que eu dei azar, né. Deu por pouca coisa. Verdade. Terminou de... Não, terminou não. Deixa eu fazer outro balão, vai. Uma balãozinha ali já encheu. Fazer outro. Temos um balão. Uma dessas trinqueiras aqui. Ah, e tem um balão aqui que eu não abri. Meu Deus. Tem... Ah, mas melhor de gelorite. Bom, pelo menos é legal que já fica sobrando aí pra quando eu for começar a mexer com os reatores, né. Enquanto vai passando ali, vamos ver o que tem pra fazer de missão aqui. Ah, tem a missão d'água, que eu não peguei a recompensa. Tem a missão de fazer barro. Barro. Barro pode ser obtido. Clicando com... Ah, tem como eu fazer no cruce bom e tal. Não precisa ser no barril. Ah... Pô, tava sabendo isso não, velho. Eu gastei a água que eu ia fazer... Uma fonte infinita ali fazendo a porcaria desse barro. É, bem mole. Vamos abrir isso aqui. Veio um cubo de chance. Acho que esse cubo de chance é meio que um lucky block, né. Certamente que sim. Ah, é recomendado que você não abra eles perto de sua base. Entendi. No próximo vídeo eu vou abrir esses blocos aqui, velho. Só que eu tô com muito medo desses gigantes aqui, velho. Esse gigante aqui parece que não é muito amigável. Acho que eu vou até fazer um backup do mapa antes de abrir ele. Porque eu não sei, né. Eu sou meio traumatizado com essas coisas por causa do Pandora Box. Porque o Pandora Box, pra quem não conhece, é tipo um lucky block. Só que tem a chance de... Acho que era 1% dele simplesmente deletar o seu mapa. Um bagulho meio absurdo, eu diria, né. Simplesmente deletar o seu mapa. Mas, bom, como não temos o Pandora Box aqui, eu fico mais tranquilo. Mas vamos lá. Bora, filho. Eu quero só fazer algo infinito aqui. Bora, utiliza. Na verdade, enquanto ele vai fazendo aquilo ali, vamos dar uma olhada nas outras missões que temos aqui. Gerador de lava? Eita. Ah, crucibles são capazes de transformar a pedra em lava. A velocidade... Ah, a velocidade é maior dependendo da tocha. Dependendo da fonte de calor, na verdade. Tá. Eu posso usar uma tocha pra uma velocidade de 1, lava pra uma velocidade de 3, fogo pra uma velocidade de 5, uma mega tocha pra uma velocidade de 10, um bloco de Yelorion pra 20, um bloco de plutônio pra 30, um elemento de superaquecimento 60 e um bloco de draconio despertado 120. Tá. Acho que eu consigo fazer esse bloco de Yelorion, se pá, né. Deixa eu ver. Yelorion, bloco. Eu uso o bar de Yelorion, que eu consigo... É, tendo a poeira do Yelorion. Ah... Tá, acho que eu não vou conseguir fazer tão fácil quanto eu pensei que conseguiria. Eu vou ter que fazer uma... Uma rede de ferro. Caraca, mano. Tá, vai ser mais complicado do que eu pensei que seria. Então, vamos usar uma tocha, primeiramente. Ah, mas eu nem tenho o caldeirão, né. Pô. Tá, como é que faz esse caldeirão? Preciso de fazer um... Tá, ele tá... Tem que ter a versão dele sem refinar. Eu uso porcelana. Porcelana é um barro com uma farinha de osso. Tá, e quais são os metros de obter farinha de osso mesmo? Ah, tem como eu conseguir com poeira, né. Na... Ah, pode ser em qualquer uma das... Das meshes, né. Ah, só que em algumas a chance é maior, aparentemente, né. Ah, parece que é isso mesmo. Aqui é 20%. Aqui é 24%. Aqui é 10%. Tá, parece que quanto melhor a rede... Além de ter mais itens, a chance de obter alguns é maior. Parece que é isso. E a de flint parece que é a que eu vou ter acesso. Ah, não. Essa aqui é de ferro. Putz. A de flint é essa. Vamos fazer uma de flint aqui, como quem não quer nada, vai. Pronto. Eu queria colocar no lugar dessa aqui, velho. Tem que quebrar. Pronto. Ah, completamos uma missão? Pô, nem tava lembrando dessa missão aqui. Tá, missão completa. Isso. Tivemos um baú que deu... Duas lentes de mana. Eu não tenho muita ideia do botão ainda, velho. Se alguém tiver alguma ideia do pra que serve esses itens aqui, quiser dizer nos comentários aí, eu vou estar lendo, tá, rapaziada? Se souber que você me informar aí, eu fico feliz. Ah, é. Terminou a água aqui, né? Vamos ver se dá pra fazer água infinita aqui. Tá? Calma, dá? Ah, dá sim, pô. Como não dá? Ah, caramba, é isso? Dizem que você que nem, sei lá, Sky Effect. No Sky Effect eu acho que não dá pra fazer água infinita. Acho que era no Sky Effect. Ah, não. Era no... Não era o nome do modpack? Era... Serve Tech Ages, lembrei. Fiz um modpack bom, só que... É... Complicado, eu diria, né? Complicado não é uma boa palavra, nem tinha aquele modpack. Mas, vamos lá. Completar a missãozinha do... De fazer os três barros aqui, né? Vambora. Acho que são três, né? Vamos dar uma olhada. Cadê? Barro, barro. Ah, são três. Vamos lá. Ai, meu Deus, não. Já é poeira, já. Se eu quebrar a poeira com o batalho, será que dá pra alguma coisa? Eu tô com preguiça, então eu não vou testar isso agora. Devia colocar esse crossbow perto d'água, né? Vou fazer isso. Acho que eu posso até mesmo colocar ali dentro d'água, né? Vamos pôr ele em cima aqui, velho. Economizar a pena. Tá, já temos os três barros, completamos a missão. Próxima missão... Não tem missão do barro ali, tá? Conseguimos... Bacon... Bacon épico. Hum, pôr bastante fome e dropou bastante. Legal, temos comida. Hum, quais são as próximas missões que temos aqui? O gerador de lava, mob trap, o fertilizante do Botânia, a fornalha do Tinkers, a peneira de ferro e acho que não começamos a ter as outras missões aqui ainda, né? Ah, de estoque já abriu algumas aqui. Draconic Evolution, nada. Project E, nada ainda. Certo. Mas, bom, rapaziada aí, obrigado por terem acompanhado o vídeo aí. Estou bem animado, sinceramente, com essa série aqui. Vai ser a primeira série do canal e tem muito tempo que eu tava afim de fazer uma série de Mine. Só que eu nunca tive recursos, né? Nunca tive um PC capaz de fazer isso e eu tenho agora. Quer dizer, não agora, tem o tempo que eu tenho já, mas agora que caiu a ficha. Eu posso fazer isso. E, bom, agradeço também que acompanhou o vídeo aí. Quem puder se inscrever, deixar um like aí, eu agradeço bastante. Que o meu último vídeo lá de Terraria que eu fiz, que pegou 2 mil views, eu fiquei até impressionado. Acabou que, das 2 mil views, acho que pouquíssimas pessoas acabaram se inscrevendo, né? Eu tava com, atualmente, 60 inscritos, acho, quando eu olhei. Então, se quem puder se inscrever aí, eu tô agradecendo aí. E quem tiver curiosidade de saber uma farm no Terraria aqui, você já pode fazer renda bastante dinheiro. O link da farm, acho que eu vou tentar deixar nos comentários ou é só olhar no meu canal, né? É o outro vídeo que vai ter lá, então, bom. É isso aí, agradeço quem acompanhou e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho